Oi amigos, eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina de férias, tô aqui com minha irmã, assumida que não posta no canal dela, o Pretão, e gente, essa semana tá tendo vídeo todos os dias em collab com algumas amigas minhas aqui do YouTube, e hoje tô postando de dupla com a Marjone, então passa lá no canal dela que ela também tá postando vídeo de rotina produtiva das férias. A gente acabou de almoçar, a gente almoçou bifinho de trango, arroz, banana assada e macarrão. Gente, uma coisa de rotina aqui em casa, a gente sai pra ir no mercadinho comprar chocolate depois do almoço. Daí eu vou pegar meu cartão porque o cartão da minha irmã tá dando problema. o cartão da minha irmã tá dando problema. A gente tá escutando música, a música parou que eu fui gravar. Amigos, comprei finalmente, tava louca pra comprar um doce e eu vou ver uma série que chama Sorriso Real. Na Netflix é um dorama. E gente, só um pausa, né, depois do almoço pra eu digerir minha comida, porque depois ainda tem que editar um vídeo aqui pro canal, e eu vou fazer outras coisinhas também porque eu quero que isso seja um vlog produtivo, porque minhas férias não estão sendo produtivas e eu quero que elas sejam. Tá quase acabando e eu preciso aproveitar o meu tempinho que eu tenho, né. Amigos, troquei de roupa que agora eu tenho uma missão, que é dar banho na minha cachorra. Ela tá meio podre já, sabe, tá na hora de banhar. Daí eu coloquei essa roupa aqui que é minha roupa de guerra, que eu vou me molhar toda e ainda vou ter que secar ela. Graças a Deus que o pio dela tá curtinho e é mais fácil de secar. E é isso, vamos lá pra guerra. Peguei uma gominha também que eu vou prender meu cabelo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigos, agora eu vou ensinar pra vocês uma receita muito simples, que é o que eu sei fazer também, que é bolo de canega. Eu tô com vontade de fumar um negócio agora à tarde e vou mostrar pra vocês como eu faço. É muito simples, é só ter um microondas em casa. Peguei aqui a caneca, vou colocar aqui. Daí pros ingredientes, leite, toddy ou nescau, eu prefiro toddy, manteiga. Olha que querida minha manteiga, fica no potinho assim ó, bem chique. Farinha. E granulado só pra fazer graça mesmo. Se tiver Nutella, fica melhor ainda, tá? Primeiro passo, uma colher de manteiga e você vai derreter elas no microondas por tipo 1 minuto, 30 segundos. Eu pego assim ó, pronto gente, joguei aqui, ficou meio bagunçado dentro da xícara, mas tudo bem, vai derreter e vai cair. Pronto, manteiga foi derretida e tá meio que borbulhando assim, então eu tô esperando dar uma esfriada. E agora a gente vai colocar duas colheres de farinha daqui. Eu tô colocando duas agora, mas a gente vai ver depois se vai precisar de mais, porque de acordo com a gente vai mexendo, tem que ver com o que fica a textura. Daí você adiciona ou mais leite ou mais farinha, entendeu? Se tiver muito mole, você põe farinha, se tiver muito duro, você põe leite. E eu já vou colocar o leite de uma vez, pra poder misturar. Peguei esse copinho aqui, mas não tem medida certa. Vou só colocar, porque é mais fácil que jogar com a colher. E assim eu tenho mais controle de quanto que eu tô colocando. Eu vou jogar o leite aos pouquinhos. São mais ou menos duas colheres. Só que com a colher, eu nunca sei quanto que eu tô colocando direito. Então, eu vou colocar de acordo com a necessidade, como eu falei pra vocês. E agora eu vou colocar três colheres de toite. E agora eu vou misturar até virar uma bacinha. Tem que misturar muito bem, porque mesmo que já tenha virado uma massa, tem muita bolinha, tipo, de manteiga ainda, que não foi misturada direito, de farinha. Então, tem que misturar, tá? Mistura direito, senão vai ficar horrível depois. Misturou muito bem. Pronto, gente. Depois de misturar, vai ficar com essa textura daqui, tá vendo? Bem consistente. E agora eu vou deixar mais ou menos um minuto e meio no microondas, até crescer e ficar com a textura de boa mesmo. Pronto, gente. Ficou um minuto e meio no microondas. E agora eu vou colocar um pouquinho de granulado, só pra dar uma graça. E se você tiver Nutella, põe, porque fica muito bom. Nossa, que muito bom. Pronto, migos. Ficou assim, tá parecendo um brigadeiro gigante. Tá pronto. Espero que seja bom. Eu não precisei adicionar mais leite, nem colocar mais farinha. O que eu botei na hora já foi bom. Foi o suficiente. Agora eu vou esperar dar um esfriado, que tá muito quente. E vou experimentar. Migos, minha garrafinha personalizada da Gokiza acabou de chegar aqui em casa, com o meu nome. Olha que linda, rosa, do jeitinho que eu gosto. E vocês sabem que eu bebo água praticamente o dia inteiro, então ela é minha nova melhor amiga. E a Gokaze tá dando 100 reais de desconto nessa garrafinha. E usando o meu cupom, vocês também ganham mais desconto. Então passem lá no site da Gokaze pra adquirir a sua. Amigos, eu acabei de achar a minha irmã no inglês dela. E agora a gente tá indo ali na casa da minha tia entregar uma coisinha pra ela. E depois nós iremos comer no Mac. Isso aqui atrás, olha, é o nosso truque. Pra levar o refrigerante, pra não cair. Daí nada acontece, porque quem leva é a Laura, né? E ela é meio verdinha. E minha mãe tá aqui comigo. Uma querida. Depois de me bater. O que você querendo? Nada. Gente, olha como minha mãe parece comigo. A gente parece, né? Só que o meu olho é um pouquinho maior só. Meu nariz é torto. Enfim, é isso, amigos. Daí quando a gente estiver chegando no Mac. Quando a gente for comprar o Mac, né? Eu volto, porque agora não vai ter muita coisa pra gravar. Vou ficar usando o carro esperando minha irmã acabar. Uma hora e quinze, esperando. Depois a gente vai comprar o Mac. E aí, 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 a gente vai comprar o Mac.